Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 2 de maio e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Santo Evangelho do Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos ajudem a viver uma vida de santidade. Hoje é quinta-feira, da quinta semana da Páscoa e hoje é dia de Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja. Santo Atanásio, rogai por nós. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele está em João capítulo 15, versículos do 9 ao 11. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos visto nesses últimos dias estes Evangelhos, né? Até se repetindo, mas é para que a mensagem realmente entre no nosso coração. E nós vemos Jesus falando muito deste verbo, permanecer. Então veja, ele usa esse verbo permanecer várias e várias vezes, para que entre mesmo na nossa cachola, para que a gente compreenda que esse é o caminho, que nós temos que permanecer nele, estar com Jesus, unidos, permanecendo firmes ali com ele. E veja, permanecer com Jesus quer dizer, estar unido com ele, viver os seus mandamentos. Ele fala isso, né? Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em mim. Buscá-lo através da oração, através da sua palavra, através dos sacramentos, ser íntimo de Jesus. Isso é permanecer com Jesus. Ele está nos pedindo isso por três vezes, a gente vê assim, essa palavra permanecer aqui, né? Isso quer dizer o seguinte, me busca, esteja comigo, permaneça comigo, viva comigo. Acorda de manhã, gente, já fala bom dia, Jesus. Eu acordei mais um dia. Dá bom dia para Jesus e permanece com ele durante o seu dia, né? Em oração, no pensamento, no coração, numa ejaculatória. No momento que você ali para alguns minutos e fala, puxa, Jesus, obrigado. Obrigado por mais isso que aconteceu agora no meu dia. Seja grato, esteja unido e permaneça com Jesus. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui acompanhar conosco este Evangelho. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe. E peço também que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Amém.